Encantos e magias O povo é o dono da festa Quando o sagrado e o profano se misturam As festas juninas por aqui Guardam um caráter de celebração muito particular Em relação ao resto do país A magia, a beleza plástica O envolvimento apaixonado de quem participa diretamente dos rituais E das representações Conferem uma atmosfera quase religiosa São João é o santo inspirador As festas marcam uma ecumênica influência cultural Dos colonizadores e colonizados Estão na alma da população A grande ópera popular que se instala na ilha Tem muitos sotaques Bumba meu boi, tambor de crioula, cacuriá, lelê, dança do coco Nesse painel diversificado O Bumba meu boi se distingue como composição dramática Que o aproxima dos altos medievais Tem drama, tem música, tem enredo, personagens alegóricos e diálogos De longe O Bumba meu boi é a manifestação cultural mais importante de São Luís Durante as apresentações O Bumba meu boi conta em um animado e hilariante teatro de rua A história quase trágica de pai Francisco e sua mulher Catirina Empregados de uma grande fazenda Catirina, grávida e desejando comer língua de boi Induz o marido a matar Mimoso O novilho mais querido do patrão Sabendo do furto O senhor ordena que vaqueiros e índios descubram toda a verdade E assim o autor do crime é capturado Depois de muita confusão São convocados os doutores e pajés Que através de magias Ressuscitam Mimoso Francisco é então perdoado E os brincantes entoam cânticos de louvor Com danças em volta do animal Tchau 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 A variedade de ritmos Ou sotaques É um dos grandes charmes do Bumba meu boi No sotaque de São Luís A base instrumental são as matracas Pedaços de madeira E tambores de grande diâmetro Os pandeirões Confeccionados em madeira e couro Os pandeirões são afinados a fogo O que torna indispensáveis As tradicionais fogueiras Que animam as festas O envolvimento dos brincantes É quase religioso Entidades espirituais e devotos Do tambor de mina Gostam do Bumba meu boi Os cantadores de boi Pedem a proteção dos encantados Para o sucesso das apresentações E a maioria dos brincantes Participa do boi Em cumprimento a promessas realizadas O solvimento dos brincantes E a maioria das apresentações O solvimento dos brincantes O solvimento dos brincantes